Eu já falei sobre canal de culinária, canal de react e canal de games. Chegou a hora da gente falar sobre canal educacional. O que não é bem um nicho de canal, é mais como os reacts, um estilo de vídeo. Eu vou te mostrar aqui os elementos que eu acho mais importantes para que você preste atenção no seu conteúdo e consiga mais resultados. São quatro itens que eu tenho aqui na minha lista para você prestar atenção, só que eles estão divididos em duas categorias. Estratégia e conteúdo, storytelling barra edição. Começando com a categoria estratégia de conteúdo, o primeiro item é o SEO. Existe muito conteúdo sobre SEO, inclusive aqui no canal eu também já tenho conteúdo mais detalhado falando sobre isso. Mas basicamente é de você otimizar o seu vídeo para que ele seja encontrado com mais facilidade lá nas pesquisas, lá nas buscas do YouTube. Já que o seu canal é um canal educacional, você ensina alguma coisa através dos seus vídeos. Então a melhor audiência para você é aquela que está literalmente buscando lá no campo do YouTube por aquele assunto que você está fazendo o vídeo. Com o SEO você vai pensar o seu vídeo, título, descrição, tags, de forma a facilitar a indexação desse conteúdo como primeiros resultados lá das buscas. Quando alguém buscar alguma coisa, o seu vídeo vai aparecer em primeira posição. Além disso, você vai pensar a capa de forma a chamar a atenção dos outros concorrentes que estão ali. Quando eu estiver buscando algum vídeo, vários outros vão aparecer junto do seu. E a sua capa vai ter que fazer esse papel de chamar a atenção para que eu clique exatamente nele e não em um concorrente qualquer do lado. Então o legal de você planejar o seu conteúdo é que você, quando estiver fazendo um vídeo para ir nas pesquisas, para utilizar o SEO, você já pode fazer essa pesquisa e dar uma olhada em quais títulos e capas estão lá ganhando cliques hoje em dia. Então fica um pouco mais fácil de você se preparar para essa concorrência. Se você, por acaso, utiliza uma ferramenta externa, como o Tsubari que eu uso aqui, para poder fazer essa verificação das suas palavras-chave, o ideal é que você busque uma palavra-chave que tenha muita gente procurando, o máximo possível de pessoas procurando, mas que não tenha tanta concorrência assim. E esse daí é o pulo do gato. Muitas vezes a gente consegue achar uma palavra que é muito, muito, muito procurada, mas tem muita concorrência, ou uma palavra que não tem concorrência nenhuma, mas ela é quase nunca pesquisada. Então achar esse meio termo vai fazer a sua estratégia de SEO funcionar muito melhor. O legal da versão Pro do Tsubari é que ele leva em consideração o seu canal nesse cálculo. Quando você está usando a versão gratuita, ele faz uma busca cega. Mas quando você está com essa versão Pro, ele usa o seu conteúdo, quanto você consegue de retorno com esse conteúdo sobre o assunto específico que você está tentando ranquear. E aí o cálculo é um pouco diferente. O que pode melhorar ou piorar a sua situação. Se por acaso você precisa de um vídeo mais detalhado sobre a estratégia de SEO, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu vídeo que é mais completo. Eu faço passo a passo junto com você lá nesse vídeo. O que é super importante de você entender aqui é que a estratégia do SEO, ela não vai trazer para você visualizações logo de cara, logo que você postar o vídeo. Na verdade é um estilo de estratégia a longo prazo. Então a ideia é que você vá colocando vídeos na plataforma e com o passar do tempo as pessoas vão pesquisando por esses temas, encontrando o seu vídeo. E aí você vê a longo prazo essas visualizações chegando. Tem vídeos que demoram mais de dois, três, quatro meses para começarem a pegar mais e mais visualizações. Antes disso eles, entre aspas, né, floparam. Essa estratégia casa muito bem com canais educacionais exatamente porque a maioria dos vídeos está ensinando alguma coisa, está resolvendo uma dúvida. Então faz com que fique muito fácil de você planejar o seu conteúdo em volta dessas questões que estão sendo pesquisadas lá nas buscas do YouTube. Olha aqui como é que ficou o gráfico do meu vídeo falando sobre crescer um canal de culinária. Logo que eu postei, ele flopou. Ele estava lá em 9, 10 de 10, mas depois de algum tempo ele começou a me trazer visualizações e aí ele não parou mais. Ele vai acumulando ao longo do tempo porque uma vez que você ranqueia bem nas pesquisas, dependendo do tema que você escolheu, sempre tem pessoas pesquisando sobre aquilo no YouTube. Então eu sempre vou ganhar visualizações vindas das pesquisas até que um outro vídeo de outro canal, se não for o meu mesmo, fale sobre crescer um canal de culinária. E aí tire essa posição legal que o meu vídeo conseguiu. E ainda falando da categoria estratégia de conteúdo, a gente tem o nosso segundo item que é um conteúdo mais básico, um conteúdo mais topo de funil. Agora falando mais sobre as escolhas que a gente faz dos temas aqui para os nossos vídeos no YouTube, você pode escolher ensinar alguma coisa para alguém que não sabe nada sobre aquele assunto ou você pode querer ensinar para alguém que já esteja em um determinado nível e você vai mostrar alguma coisa que é muito mais avançada. Se eu por acaso fosse fazer um vídeo ensinando violão em um canal, eu poderia ensinar o básico, que é como afinar um instrumento, como trocar as cordas, os primeiros acordes e coisas do tipo, ou eu poderia ir para algo mais avançado, falando de improvisação e fingerstyle. E é claro que existem muito mais pessoas querendo começar alguma coisa, querendo começar a aprender, querendo começar a praticar, do que pessoas que estão em um determinado nível querendo avançar. E não tem nenhum problema você querer ter um canal que é super especialista, que é bem dedicado a uma parte específica daquele conhecimento. Você só tem que entender que quando você toma esse tipo de atitude, esse tipo de planejamento de conteúdo, vai atingir um público bem menor. Então aqui vai muito da sua estratégia por trás do canal, que público você quer atingir. Não tem problema você ser super especialista ou super generalista. Você só está sabendo que você vai falar com a massa maior ou menor de público. Outro dia eu bati um papo aqui com um fisioterapeuta, que tem um canal onde ele fala para outros fisioterapeutas. Então é aquele canal muito especialista. Só que um dos vídeos dele furou a bolha e chegou até mães que têm filhos com problemas ortopédicos. E aí ele viu a enxurrada de pessoas que chegaram até esse vídeo, comentando, pedindo mais sobre aquele assunto. Então ele conseguiu entender essa diferença entre fazer vídeos muito especialistas para algumas pessoas, ou ele fez um vídeo que por acaso furou a bolha e trouxe muito, mas muito mais. E aqui eu não estou falando que ele conseguiu o dobro do público. Eu estou falando que ele conseguiu 100 vezes mais o público. Então aqui não tem a escolha boa ou ruim. Pode ser que esse número 100 vezes maior tenha dado alguma intenção de que existe uma escolha boa ou ruim. Não é nada disso. Tudo é questão de posicionamento. Você pode querer sim falar para uma galera mais restrita. Não tem nenhum problema. É só de você entender aonde você quer jogar. Não dá para você ser o canal mais especialista do mundo sobre espaço sideral e viagens no tempo, mas ao mesmo tempo querer o público de Felipe Neto. Não tem como ter as duas coisas. E agora para a gente usar conceitos simples e aumentar a retenção dos nossos vídeos, a gente vai entrar na nossa segunda categoria. Storytelling barra edição. E o terceiro item da nossa lista hoje aqui é simplificar a mensagem. Você precisa pensar muito bem no objetivo de cada um dos vídeos que você cria. Uma coisa que eu vejo acontecer muito é que a gente, quando está escrevendo o nosso roteiro, dando exemplos, principalmente para quem faz os vídeos sem roteiro, a gente acaba achando que a audiência está exatamente no mesmo nível que a gente em cada um dos momentos do vídeo. O que não é bem verdade. Por isso que é ideal a gente ter uma mensagem clara. Um início e um fim do vídeo. Para que essa viagem do início até o final do vídeo seja legal. Quanto mais assuntos você abordar, quanto mais aspas, parênteses você entrar, quanto mais caminhos diversos o seu vídeo for, pior para a audiência te seguir. Então, quanto mais direta for a mensagem, quanto mais simples for de consumir o seu conteúdo, mais chance você tem de guardar as pessoas até o final. E mais chance você tem de que no final essas pessoas entenderam o que você falou. Porque lembra que tem um milhão de distrações acontecendo aqui. Tem vídeos aqui do lado sendo sugeridos pelo YouTube. Para quem está no celular, os vídeos estão aqui embaixo. Tem o seu WhatsApp, seu Instagram. Tudo chamando a atenção dessa pessoa. Então, quanto mais simples for a sua mensagem, o seu vídeo, melhor para você. Se você está fazendo o seu vídeo e precisa citar um outro assunto, às vezes até um outro vídeo que você já tenha no seu canal, você não precisa simplesmente ignorar aquilo e fazer as pessoas irem assistir o outro vídeo e não terem uma base qualquer para seguir o vídeo com você. Mas você também não precisa simplesmente parar o seu vídeo agora para dar uma aula inteira sobre esse novo assunto, já que o principal do seu vídeo era o primeiro assunto. Ou seja, você tem que entender como dosar para que o vídeo continue simples. Eu posso te falar de uma forma um pouco mais resumida ou muito resumida sobre aquilo só para te dar um pequeno contexto e a gente conseguir continuar com esse vídeo aqui. Eu acabei fazendo isso nesse vídeo aqui. Quando eu precisei te falar sobre SEO, SEO por si só, ele é um assunto muito mais extenso que precisa de muito mais detalhe. Eu precisaria de capturas de tela e te mostrar muita coisa. Mas ao invés de fazer isso nesse vídeo ou simplesmente achar que você entende do assunto, eu dei uma breve explicação do que era. Quem não souber o que é SEO, talvez tenha conseguido seguir comigo nesse vídeo, mas eu não precisei também perder 30 minutos de vídeo para te fazer entender na prática o que é o SEO, como é que funciona, mostrar aqui todas as estatísticas. Eu cheguei a fazer uma chamada para ação te mostrando que eu tenho outro vídeo falando mais exaustivamente sobre SEO, mas ao mesmo tempo eu me concentrei no objetivo desse vídeo aqui, que é falar dos fatores que eu acho que influenciam muito o resultado de canais educacionais. Hoje em dia o meu roteiro é palavra por palavra, o que me dá muito mais controle na hora que eu estou gravando o meu conteúdo. Se por acaso, na hora que você vai gravar o seu material, você tende a sair muito do roteiro, ou não tem um roteiro que é palavra por palavra, escreve só os tópicos, pode ser que você tenha tendência a complicar um pouco mais a sua mensagem, fazendo exemplos e entrando em parênteses que você não precisaria entrar se você tivesse planejado mais o seu roteiro. Então presta atenção nisso para saber se você não está precisando estruturar um pouco mais o seu raciocínio para deixar o seu vídeo mais simples de ser seguido. E o nosso próximo item da categoria storytelling barra edição é exatamente sobre a edição. É o mostrar ao invés de falar. Essa é uma máxima de Hollywood, mas que é muito aplicada em todo o conteúdo audiovisual. Por mais que você não tenha estudado edição de vídeo, só de ser youtuber você já provavelmente editou vídeo na sua vida. E é por isso que é sempre bom a gente lembrar desse conceito aqui que é muito importante quando a gente está falando de conteúdo áudio e visual. Mostrar ao invés de só falar. Se você quer que eu aprenda alguma coisa e principalmente que eu continue assistindo o seu vídeo, me mostre ao invés de falar. E aqui no caso mostrar é diferente de canal para canal. Cada um vai achar um jeito de mostrar na tela ao invés de falar. Eu posso pegar uma lousa, um papel e desenhar aqui um esquema para que você entenda melhor sobre aquilo que eu estou falando para deixar um conceito mais visual. Eu posso também fazer uma captura de tela para te mostrar na prática como é que eu configuro ou que eu faço alguma coisa em um determinado software. Pode ser que eu precise ir na obra para gravar para você como é que as coisas estão sendo feitas lá ou que eu vá com você numa loja para te mostrar como é que eu escolho um determinado item de decoração para a minha casa. Além disso, escrever as informações na tela principalmente quando essas informações são muito importantes e mais difíceis de serem gravadas é muito essencial. Nomes, lugares, valores, datas. Se você quer ter mais retenção aqui no YouTube ajude a sua audiência a passar pelo seu vídeo tendo a melhor experiência possível. E esse apoio visual é muito importante. Ele faz uma diferença muito grande. Só de eu deslocar o seu olho para ler aqui do lado alguma coisa e depois voltar para mim já fez com que a gente resetasse essa atenção e começou tudo de novo. Eu posso também usar alguns truques como zoom, cortes, entendeu? Então esse apoio visual ele é muito importante. Quem já viu reviews de produtos aqui sabe a diferença que faz de eu te falar quantas entradas tem em um determinado aparelho e de eu fisicamente te mostrar qual é essa entrada onde é que ela está localizada e que você veja o conjunto da obra como um todo. Então o apoio visual faz diferença em vários estilos de vídeo vários mesmo. Ver é sempre melhor. Se você tem como mostrar na tela o que você está descrevendo ou falando mostre. Anderson o editor aqui do canal ele está de prova de que a nossa conversa gire em torno disso mostrar mais deixar mais claro para a audiência deixar mais fácil do que simplesmente falar. Se você precisa entender mais sobre SEO para poder aplicar essa estratégia melhor no seu canal dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu faço com você passo a passo usando o To Buddy cada uma das etapas para que esse SEO seja feito da melhor forma possível. Se não eu desejo para você muito sucesso no seu canal educacional ou no seu canal de qualquer nicho que seja e a gente se vê no próximo vídeo.